Quando tu grava fica quantos pés? 8 pés na verdade Já caiu uma fileira Cai duas Cai três Quatro Cinco Seis E morri TNT Randa aqui é uma bosta TNT Randa aqui é uma bosta TNT Randa aqui é uma formaktion TNT Randa aqui é uma bosta TNT Randa aqui é uma bosta E o que tem depois? Depois dessa, vamos jogar a Vampiresia, ô Marcos. Vamos lá. Vamos lá.